Música Em Mateus capítulo 5, antes de Jesus começar a pregar o sermão do monte, a palavra do Senhor diz assim, logo no início aqui no Mateus capítulo 5, diz assim Vendo Jesus, as multidões, subiu a um monte e assentou-se e aproximaram-se dele os seus discípulos e ele começou a ensiná-los, dizendo A Bíblia fala muito de monte, se você for pegar na Bíblia inteira, você vai ver vários momentos de coisas importantes acontecendo em monte, né? Porém o próprio Jesus, quando encontrou com aquela mulher samaritana, ele deu uma palavra de desmistificação desse processo, porque como vinha uma pegada antigamente, principalmente porque Moisés recebeu de Deus no monte as tábuas da lei, né? Os dez mandamentos, enfim, e outras e outras. Abraão levou Isaac também a um monte para poder sacrificar, enfim, um monte de coisas aconteceram em montes na Bíblia, então as pessoas começaram a achar que era somente no monte que as coisas podiam acontecer. E Jesus conversando com a mulher samaritana, ela disse, olha, ela disse, pô, alguns dizem que é no monte que a gente tem que orar, outros dizem que é no templo. E o Senhor diz o quê? Essa adoração. Aí Jesus disse, olha, o Senhor é espírito, Deus é espírito, não importa que os que o adorem, o adorem, o adorem, em espírito. Então, agora o que é necessário no coração de cada um de nós é isso. O simples fato de a gente estar aqui não é esse o fato principal. É bom porque nos isolamos, é bom porque separamos um tempo de exclusividade, mas não que o local em si traga alguma propriedade mística que faça diferença na nossa vida. O que vai fazer diferença é o tipo de devoção que você vai apresentar aí, como a gente já está começando a louvar a Deus, quando você começar a orar ao Senhor, a sua entrega pessoal. Aquilo que você vai apresentar ali diante de Deus.